O assunto, quinta-feira, dia 2 de março de 2017, você era informado de 5 vítimas de acidentes focados. O alegórico do Rio continuava as internadas. As informações da cidade continuam a ter um livro. E só foi a sua primeira vez, após o acidente, o polígono inteiro assistindo muitas falas de chamas de grupo especial do Rio de Janeiro. Três delas são vítimas do desastre de contar o negócio da Paraíba de um silêncio, que atropelou vinte pessoas quando fazia uma manobra frente a uma períba. O caso mais grave é que Maria Filipe de Pereira, tinha 58 anos, e precisou ser encaminhada para o seu serviço, mas hoje já o milagre tem a vida de aparelho. Já a luz da menina treta, que também teve fratura, deve passar por uma nova silêncio amanhã, mas sem quatro estados, assim como Elisabetta e Jorge. Já as duas vítimas do desenvolvimento de parte da estrutura de um carro da Unidas da Pinuca, consideram sua identidade divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde. Depois da Prefeitura, ambas se sentem internadas em observação. Outra, o prefeito do Rio de Janeiro, Marta Úsimo Bela, visitou alguns filhos que são internados no estado de Alcôr, que fica na zona 5 da cidade. Logo depois, acima uma nota, que acima teve que ser citado, e que todas as providências foram tomadas para atender corretamente a gente. Já a liga da desconexão do Rio de Janeiro e 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 do Rio de Janeiro.